Música Quando a chuva Me molhar Pelas ruas Vou andar Estarei Pensando nela Estarei Pensando nela Eu estou pensando nela Oh, não, não, não Eu estou pensando nela Quando a chuva Me molhar Pelas ruas Vou andar Estarei Pensando nela Estarei Pensando nela A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papinho Atizando Tudo gostosão O corpo se tratou Foi por isso que o dovinha se encantou Tem produto aqui na casa Vamos fazer Sacanagem Sei que você tem vontade Então Senta um pouquinho Que mora aqui no lado 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 Que mora aqui no lado